Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais um dia em Itapira, interior de São Paulo E olha como está o tempo hoje, gente O asfalto está molhado, dia de chuva, dia de frio Aqui está muito frio, está chovendo, está frio E a gente está aqui mostrando para vocês Aqui é o centro da cidade, hein? Aqui não é o centro da cidade, gente Aqui é uma avenida importante da cidade Mas nós estamos indo em direção ao centro Vamos acompanhar um pouquinho da cidade de Itapira, interior de São Paulo Movimentada nessa avenida Olha só, carro estacionado dos dois lados, hein? Mesmo com chuva, mesmo com frio, a cidade não para, né? Ao fundo ali, isso aí que vocês estão vendo é uma escola É a escola... Elvira Santos de Oliveira Elvira Santos Elvira Santos De Oliveira Mieso É uma escola estadual Cidade organizada, gente Vocês estão vendo Não encontra buraco na rua Asfalto bem cuidado, né? Olha o cachorrinho Que graça Está perdido, será, hein? A gente está quase chegando ali no centro, pessoal Aqui já é o centro, viu? A igreja católica central da cidade Vocês estão vendo a ponta Loja 100 Olha a igreja, gente Agora nós estamos na rua principal aqui da cidade É uma rua bem estreita Porém com calçadas bem largas Aqui não se pode estacionar nessa rua Apenas situações de emergência Temos algumas baias ali, ó Para estacionamento em situações de emergência Como vocês estão vendo aqui, ó Itapira é uma cidade relativamente pequena Tem cerca de 80 mil habitantes Poucos prédios, como vocês estão vendo Tem algumas construções antigas aqui, históricas Como esse aqui Edifício Soares E é isso, pessoal Continue ligado no nosso canal Inscreva, ative o sininho Deixa seu like aí Deixa seu comentário E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí